Barbie, o brinquedo mais vendido da história. Duas bonecas por segundo são vendidas todos os dias ao redor do mundo. Porém, aos seus quase 50 anos, precisa enfrentar um grande desafio junto com seus criadores. Uma queda de 75% em suas vendas. Saiba o que fará a empresa que inventou esta mulher famosa do século XX para manter seu estrelado dentro do mercado. A boneca mais vendida precisa muito mais que um retoque na maquiagem para se reinventar. Barbie e a crise da neidade. Na Management TV